Eu conversei com o Júlio hoje E ele acha que de repente seria bom a gente viajar, sabe? Sei lá, pegar um avião e sair daqui Pra longe desse lugar Minha filha, desde quando Que você dá mais ouvidos a um moleque do que ao seu pai? Agora, porra Eu vou ter que fazer o que o Júlio acha que eu tenho que fazer pra minha filha? Jenaína Minha filha, você não tá vendo com esse menino? Jenaína, ele Você sabe, ele só tá querendo Ele só quer comer você, Jenaína Vai tomar no cu, seu idiota Vai tomar no cu, seu idiota Idiota, idiota Para com isso, porra Abaixa essa merda Isso aqui não é brincadeira não, menina Deixa isso aqui, solta isso aqui Respeita o teu pai Para com essa porra Para 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 Vai Vai Eu só acho Que a gente precisa de um pouco de sol De volta Eu só acho Tchau, tchau.